O Zoológico de Brasília oferece agora nas férias, até o final de fevereiro, a oficina Restaurador Mirim. Então, crianças acima de 6 anos podem vir todas as terças e sextas-feiras, com 2 horários pela manhã e 2 horários pela tarde, para participar. O Alexandre, taxidermista do Zoológico, vai contar para a gente o que as crianças vão encontrar participando aqui da oficina. Então, bom dia. As crianças vão encontrar aqui no Jardim Zoológico a opção de diversão e aprendizado. Normalmente a gente faz esse trabalho de restauração com os animais taxidermizados, empalhados, nos bastidores do Zoológico. E normalmente o público não tem acesso. E o fato de elas não terem acesso, a gente achou interessante mostrar para o público que existe esse trabalho de restauração, esse trabalho de conservação do material biológico que é exposto no Jardim Zoológico. Então, seria interessante que as crianças aprendessem, ou pelo menos o princípio da restauração. Então, a gente organizou, fez a oficina e as crianças aqui têm a oportunidade de tocar no animal, entender por que aquele animal morreu, por algum motivo, normalmente de causas naturais, saber um pouco da história desse animal, e fazer uma baixa da carga microbiana desse animal, para que outras crianças possam usar esse material em outra atividade, como, por exemplo, a gente trabalha também com crianças deficientes visual. Passei por aqui assim, por aqui dentro, por aqui assim, porque aí já vai estar pronto para as outras crianças. E aí, antes de falar, o veado que não tem bons pés, que é o consumo dos animais.